Apoio, Eletro Center, Oliveira Construções, Produtos 2M, a distribuidora oficial da Cachaça Jureminha, Massa São Francisco, Caicó Brindes, Camelo Celular, Loja Abrantes, JC Copiadora, Lotus Consultoria, Vem aí, em maio, toca do vale, no forró do Sabugi. Aqui, antes do Açuditães, para quem não conhece aqui, fica antes, quem está chegando em Caicó pela BR-427, vindo aqui de Jardim do Ceridó, esse sítio e essa barragem fica antes do nosso Açuditães. E toda essa água está indo já direto para o nosso Açuditães. E eu, e você que está em casa, nós vamos atravessar aqui agora a passagem molhada aqui, vamos conversar com o pessoal que está aqui, olha só, já chegou um amigo aqui para ver essa sangria. Como é o nome do amigo? O Márcio. O senhor mora onde? Moro aqui no manhoso mesmo. No manhoso mesmo? É. E essa alegria aqui da chuva, graças a Deus, essa barragem sangrando? Fazia cinco anos que não sangrava, e esse ano de 2018, foi uma bênção para nós estar sangrando. Esse final de semana, então, é de festa aqui no manhoso? Só alegria. Então, agora nós vamos atravessar aqui, olha só, a senhora ali passando já, aqui a passagem molhada, né, para ir lá para o outro lado. E nós vamos, João Paulo, olha só, tem um pessoal já, lá em cima ali da parede, da barragem, são, é, nós estamos, olha lá o pessoal pulando, que beleza, que alegria, é alegria aqui no sítio do manhoso. Estamos aqui às sete horas da manhã, já encontramos o pessoal comemorando e aproveitando o banho aqui na barragem do manhoso. Vamos comigo? Vamos atravessar a passagem molhada aqui do, na barragem do manhoso. E eu estou feliz demais por esse momento estarmos aqui, ó, na frente mesmo da sangria. Olha que beleza, quanto água nesta sangria, neste momento aqui da barragem do manhoso. Você que está em casa, é como se estivesse aqui agora. Olha o pessoal indo, limpando lá a parede, e nós vamos chegar bem mais perto para mostrar essas imagens para você. Olha, e essa água, né, que como nós já falamos, desce aqui e vai direto para o Assuritães. Olha aí, João Paulo, um grande volume de água, junta-se a outros reservatórios aqui de sítios próximos que estão transbordando. O rio Barra Nova, que vem em outro sentido, nós temos a informação que também está com muita água, uma cheia muito grande. Essa água aqui cai dentro do rio Barra Nova. A tendência, né, que com essa sangria, neste grande volume, é que neste sábado, neste domingo, o Assuritães receba realmente e aumente consideravelmente o seu volume. Olha, nós atravessamos aqui, né, a passagem molhada, onde está sangrando a barragem do manhoso, e aqui algumas pessoas também estão acompanhando já essa sangria maravilhosa. Conversa aqui com um amigo, como é o nome do amigo? Marcos. Marcos, você está aqui observando a barragem, inclusive você estava falando aqui que já teve até maior, né, a sangria durante a madrugada, choveu mais, serenou, enfim. Como é que você está sentindo agora essa alegria e ver novamente a possibilidade, depois de muitos anos, dessa água toda, passar aqui na barragem do manhoso e entrar também no nosso Assuritães, né? Com certeza, todos aqui da comunidade, muito felizes, né? Há sete anos que a gente não viu essa cena, a imagem linda. E só alegria, né? Não tem o que... Tem muito aí que a gente falar porque a imagem já mostra a felicidade de todos aqui na comunidade. Para quem é daqui mesmo, quem conhece bem aqui a comunidade, é só ter a comemorar. Daqui para amanhã é muita festa, se eu quiser. Agora nós estamos aqui, bem próximo aqui, onde é o sangrador, aqui do Assuritão e do manhoso, e a turma está aproveitando desde cedo para tomar banho, para se divertir. Como é o nome da turma aí? Seu nome? Guilherme. Guilherme. Adonias. Antônio. Antônio, vocês aqui já estão... a gente chegou, vocês já estavam aí tomando banho. Fazia quanto tempo que vocês não davam esse mergulho realmente com a barragem sangrando? De sete anos. De sete a oito anos. De sete a oito anos. Fazia muito tempo. E sangrar assim, amanhecer o sábado sangrando, final de semana, de muita festa. Muito demais. Nós dá um churrasquinho mais tarde. Churrasco. É, um churrasquinho. Convindo os amigos, as meninas. Só para relaxar. É. Então vamos ver aqui, a turma está tomando banho, não vamos atrapalhar e vamos acompanhar um mergulho aqui, agora na barragem do Manhoso, aqui no açude. Manhoso, é a turma pulando e se divertindo, olha só. Que maravilha. E olha aqui, João Paulo, nesse lado aqui, já bem próximo onde eles pularam, essa sangria linda do açude Manhoso, levando água para o nosso açude em tãs. É a barragem do Manhoso, dia 7 de abril de 2018. E aqui a lâmina d'água, olha só como é grande também, a barragem não é tão pequenininha assim, né? Ela tem aí cerca de 2 milhões de metros cúbicos de água. E agora, toda chuva que caiu nessa sexta-feira está passando direto para o nosso açude em tãs. É festa no Manhoso, é festa na zona rural de Caicó. A lâmina d'água. Vamos lá. Vamos lá.